Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Obrigado por dedicar o seu tempo a mais esse trabalho aqui no canal. Eu sou o Tom e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, muito simples, muito rápido. Como salvar a planilha automaticamente no Excel. Já aconteceu com você que está fazendo um trabalho longo, extenso, com muitas linhas e de repente acaba a energia? Putz, aconteceu isso comigo algumas vezes. Então, a melhor solução que a gente tem para isso é colocar um salvamento automático na sua planilha para que de 5 em 5 minutos ou 10 em 10 minutos, ela salve automaticamente, tá bom? Eu vou falar das vantagens e desvantagens, como fazer, tá bom? E como tirar também se você não quiser mais. Te convido a conhecer o nosso site www.exelforever.com.br onde você encontra todas as planilhas, suportes dos vídeos que a gente faz para você praticar bastante, senão você não vai aprender Excel, tá bom? E também outras coisas legais, alguns cursos chegando, planilhas gratuitas para download, tá bom? Visita que você vai gostar. E o mais importante, pessoal, se inscreva no canal, curta o vídeo. Estamos chegando a mil inscritos. Isso é muito importante, ajuda a gente a crescer, tá bom? Olá pessoal, dando sequência ao nosso vídeo, como eu disse antes, nós vamos falar sobre salvamento automático no Excel, uma ferramenta muito legal, fácil de usar e que pode te poupar muitos problemas aí nos seus trabalhos, ok? Porém, tem os seus contras, tem os seus pontos negativos também e eu vou explicar daqui a pouco. Então, para habilitar, basta você ver aqui na guia arquivo, opções, dentro de opções você vai em salvar, tá vendo? Salvar. E aí é muito simples, logo na primeira subdivisão aqui, salvar pastas de trabalho, você tem aqui salvar informações de auto-recuperação a cada 10 minutos, no caso aqui. Então você pode mexer os minutos, pôr para 15 minutos, para 20 minutos, quanto você quiser, o mínimo de um. Também tem essa opção aqui de manter a versão de auto-recuperação, acho que é recomendável deixar também. E aqui um pouco abaixo mostra o local do arquivo de auto-recuperação, tá? Então, aqui vai mostrar onde você consegue recuperar a sua planilha em caso de problemas, né? Bom, quem que nunca perdeu um trabalho, quem que nunca perdeu algum relatório no Excel, Word, PowerPoint, por causa de energia ou algum problema no computador, né? Então é assim, é muito interessante essa ferramenta, né? Eu, por exemplo, não utilizo, né? Por quê? Qual que é a desvantagem? Se você trabalha com arquivo grande, com arquivos grandes, eu não recomendo. Por quê? Porque ele vai ficar salvando e vai ficar parando o seu trabalho, vai quebrar a sua produtividade, entendeu? Se você trabalha com arquivos leves, é ótimo, vale a pena ter o auto-saving aí ativado. Se o arquivo é grande, tem que pensar se vale a pena, porque ele vai ficar travando, pode te atrapalhar, tá bom? No desenvolvimento dos seus trabalhos, ok? Então é isso, pessoal. Um recurso bem simples, importante saber aí, né? Quem que nunca perdeu trabalhos aí no Excel ou em outros aplicativos. Então é isso aí, espero que tenha sido muito útil para você esse vídeo. Grande abraço. Obrigado mais uma vez por dedicar o seu tempo a mais esse trabalho aqui no canal. Sempre que você quiser, faça contato com a gente, você vai encontrar os contatos na descrição do vídeo. Você pode também mandar uma dúvida, crítica ou sugestão que eu vou adorar saber, ok? Acabamos de atingir 800 inscritos no YouTube e a gente está muito feliz por isso. Muito motivado, muita coisa chegando. Espero que você acompanhe a gente sempre, ok? Nos ajude a buscar mil inscritos. Estamos chegando, é uma marca importante aí para quem quer trabalhar com o YouTube. Curta os vídeos, se você gostar, que ajuda a gente também, pois posiciona o canal no YouTube. Tá bom? Então obrigado mais uma vez. Espero que esteja sendo muito útil para você e sucesso! Tchau, tchau, tchau!